olá meus amigos do youtube fala comigo vou acabar perdendo inscrito olha pessoal achei aqui um lugar tão especial de pedra aqui eu tô longe hein tô longe de casa muito longe tem umas pedras estranhas não dá pra ver nada não dá pra ver se está filmando o som na tela do celular é muito forte não dá pra ver legal eu creio que esteja filmando sim aí aqui ó cada pedrinha legal olha olha essa aqui todas assim parece figo de galinha ao mesmo tempo parece jaspe né só não tiver saindo baixo aí não esquenta não tá pessoal que eu tô falando baixo mesmo é que muitas formas diferentes de pedra e sem cavucaio essa que é essa que é que eu fico de galinha né aqui gemas geminha tem muitas 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 deixa eu focar aqui tem mais né deixar aqui também que na volta se eu passar aqui eu levo se eu não passar eu não levo obviamente eu sei como é que é depois deixar uma com ouro né e aí vocês falam assim mas que lugar mais que lugar mais mais feio que esse cara tá que lugar mais sem sentido é realmente há uma concordância mútua aí né entre o local aqui mas enfim o garimpeiro vai onde tem alguma coisa né não importa se é feio se é bonito e tô achando falta de brincadeira no vídeo mas aí que legal isso aqui seria um diamante hoje não hoje os caras que não gostam de brincadeira no vídeo vai gostar do vídeo porque hoje não tô assim inspirado pra brincar né quem sabe mais tarde do ano eu não aparece né aí que é da pedra legal ó eu creio que as cores dela foram mudadas pelo fogo né beleza já volto fiquem com Deus até mais 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 Tchau.